Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Eu, o Bilbil Sabe, trazendo mais uma aulinha maravilhosa para você, para desenvolver a sua biologia ao máximo. Antes de a gente começar, poxa, se inscreve, ativa o sininho, curte essa parada, me ajuda a desenvolver, que eu te ajudo a crescer na biologia. Então, roda essa vinheta! Pronto, agora a gente vai continuar com o processo da respiração aeróbica. Bilbil, pelo amor de Deus, o que é isso? Calma, calma, fica tranquilo, adiantei boa parte do material que a gente vai trabalhar para que a gente foque nas informações que são, de fato, importantes e necessárias para que você entenda, beleza? Tranquilo? Então, vamos começar com o processo de respiração aeróbica, lembrando que a gente já estudou a glicólise, né? Já estudamos a glicólise e formam o ácido pirúvico, perfeito? Lembrando, são dois ácidos pirúvicos, só que eu não vou fazer esse esquema aqui duas vezes, novamente. Eu vou utilizar um ácido pirúvico só, só que você tem que entender que tudo que acontece com esse ácido pirúvico ocorre com outro também, beleza? Então, vamos embora aqui. O ácido pirúvico formado lá na respiração, na aeróbica, desculpa, lá na glicólise, ele entra na mitocôndria. Então, isso aqui, ó, é o citoplasma. Aqui, a gente tem, em vermelho, a membrana externa. E aqui, ó, a membrana interna da mitocôndria, beleza? Então, isso aqui, ó, mitocôndria, beleza? Aqui pra dentro, mitocôndria. E todo esse espaço aqui dentro, onde tá ocorrendo praticamente tudo, é o que a gente chama dele matrix mitocondrial. Beleza? Tranquilo? Então, até aí, nenhuma novidade. Entrou o ácido pirúvico, começa a brincadeira. Pra começar, chega aqui uma enzima importantíssima, chamada de carboxilase. A carboxilase promove a oxidação do ácido pirúvico, lembrando que o ácido pirúvico tem quantos carbonos? Três carbonos, né? E esse cara aqui, ó, três carbonos. E aí, ocorre aqui a saída do primeiro CO2. Saiu o CO2. E formou o acetil, ó, aqui, ó, A7. A7 quer dizer que ele tem quantos carbonos? Dois carbonos. Beleza? Tranquilo? E aí, o que é que acontece? Esse acetil, ele não funciona, na verdade, né? Ele vai ser necessário que aí ele se ligue uma coenzima muito conhecida, conhecida como coenzima A. Por isso que formam o acetil-CoA. Beleza? Esse processo, tranquilo? Fechadão até aí. Outra coisa é que esse acetil-CoA, acetil-CoA, enzima A, agora ele é funcional e ele vai iniciar a participar do ciclo de Krebs. Beleza? Lembrando que esse cara aqui tem quantos carbonos? Fecha atenção no que eu vou dizer agora. O processo de oxidação completa não é quebrar, separar todos os carbonos. E eu separar todos os carbonos da glicose, são seis carbonos. Se eu separar eles todos, eu tenho que formar carbonos isolados. Na forma de quê? CO2. Então, entenda que eu formei dois ácidos pirúvicos, entrou aqui, saiu um CO2 de um e outro CO2 do outro. Deu para entender? Já saíram dois CO2, faltam quatro para sair ainda. Beleza? Então, é isso que a gente vai começar a observar aí. Observe que o acetil chega aqui com dois carbonos. Só que o oxalacetato, ele tem quatro carbonos. Então, se eu tenho dois daqui com quatro daqui, o citrato, ele vai ter quantos carbonos? Seis carbonos. Deu para entender a parada? Tranquilo. Outra coisa, é que daqui para cá não perdeu nada, nem ganhou. Então, esse cara tem quantos carbonos? Seis carbonos. Observe que o primeiro carbono sai aqui, ó. Primeiro eu estou fazendo a contagem de carbonos, ó. Carbono saiu aqui. Então, quer dizer que este cara aqui, se tinha seis, perdeu um, ficou com quantos? Muito bem. Cinco carbonos. Observe que daqui para cá, saiu outro CO2. Se sai outro CO2, opa, quer dizer que então aqui tem quantos carbonos? Quatro carbonos. Eu vou parar aqui porque o importante para mim, de carbono, é até aqui. Raciocina, o acetil, que foi o resultado da quebra lá da glicose, né, nesse processo, chega com dois carbonos. Então, nesse processo do ciclo de Krebs, é que se perdem mais dois carbonos. Voltando ao quatro que eu tenho aqui, ó. Foi ou não? Então, quer dizer que aqui eu consigo quebrar toda a molécula da glicose, tirar tudo que ela pode me oferecer. Deu que eu entendi a parada? Tranquilo? Formei CO2. Observe que isso é um ciclo de Krebs. Liberou dois CO2. Eu falei que estava faltando quatro. Só que, para um ácido pirúvico, quebrou um aqui, ó. Um, dois, três. No outro ácido pirúvico, um, dois, três. Então, seis carbonos totalmente oxidados e esse CO2 vai ser eliminado. Beleza isso? Através da respiração. Todo mundo aí, tranquilo, em relação aos CO2. Fechado? Beleza. Olha o que vai acontecer agora. Eu quero que você observe que toda vez que eu quebro CO2, que eu quebro, que eu tiro esse carbono, eu vou ter que liberar hidrogênios dele. Porque esse carbono estava ligado a hidrogênio, não é assim? Se eu quebro ele, tiro ele e junto ele ao oxigênio, a pena, e não é o oxigênio que a gente inspira, segura aí que ele vai chegar ainda, o hidrogênio é liberado. Então, eu preciso segurar esse hidrogênio. Primeiro, por quê? Porque esse hidrogênio está com elétron, com energia. E eu quero tirar a energia desse elétron. Segundo, se eu deixar hidrogênio H⁺ livre no meio, altera o pH no meio. Se altera o pH do meio, o que é que vai acontecer? Posso desnaturar proteínas e isso comprometer as minhas atividades. Deu para entender? Então, quem captura? Nádia H, Nádia H, Fá de H2. Foi ou não? No processo de um ciclo de Krebs, eu formei, olha o que eu formei. 1, 2, 3, Nádia H, foi ou não? E formei, olha, um Fá de H2. Beleza isso? Tranquilo? Então, eu estou capturando o máximo de elétrons possíveis para que eu possa tirar a energia desse elétron, do hidrogênio. Além disso, eu formo também, olha, GTP. Beleza? Não é problema você achar ATP, GTP, porque tudo isso são moléculas de energia. A diferença é que eu estou utilizando uma outra base nitrogenada, que é a guanina. A maioria das vezes a gente fala da ATP, né? A adenosina trifosfata. Beleza? Então, isso é o ciclo de Krebs, viu? Eu preciso saber todos esses nomes? Não precisa. Eu não vou fazer isso com você. A prova não faz isso com você. Se ela não faz, eu vou fazer. Deu para entender? Tem coisas muito mais complexas que eu preciso de espaço no seu HD do que você estar decorando esses nomes aqui. Beleza isso? Tranquilo? Então, por que eu não preciso? Porque quando caiu na prova todas as questões que caíram relacionadas ao ciclo de Krebs, ele mostra para você. O ciclo, por exemplo, já caiu, por exemplo, na UERJ, uma questão no primeiro exame. Viu o primeiro exame do ciclo de Krebs? Sim, no primeiro exame. Mas ele falava assim, quantos ATP são formados até o fumarato no ciclo de Krebs? E aí, olha o que ele quer. Ele quer relacionar a quantidade de energia dessas moléculas aqui, que a gente vai aprender isso agora. Olha para mim. Entendeu que até aqui eu tive várias moléculas sendo formadas, todas essas carinhas aqui desse ciclo como um todo. Mas o objetivo era promover a oxidação completa do carbono e a formação dessas moléculas aqui. Esse é o objetivo que eu quero que vocês saibam. Só que agora a gente vai brincar um pouquinho. Segura aí, porque a gente agora vai bater muito. Primeiro, esse acetil, ele vem prioritariamente desse processo. Mas existe um outro processo que promove a formação do acetil também. Você deve lembrar que na quebra de lipídio, eu vou formar o quê? Duas moléculas. Glicerol e o ácido graxo. O glicerol é utilizado para formar glicose, gliconeogênese. E esse cara aqui? Forma acetil. Eita! Então, o ácido graxo. Esse cara pode ter até aproximadamente uns 18 carbonos cada molécula. Lembra que o triacilglicerídeo, o triglicerídeo, ele tem três moléculas de ácido graxo. Se eu tenho três moléculas de ácido graxo, raciocina comigo. Cada uma com 18. Se uma com 18 vai formar acetil, raciocina. O acetil tem quantos carbonos? Dois. Com um ácido graxo só, com 18 carbonos, eu posso formar quantas dessas? Nove. Deu para entender a parada? Foi ou não? Nove dessas moléculas aqui. Só que eu tenho três ácidos graxos. Por triacilglicerídeo. Então, eu vou multiplicar isso aqui por três. Entenda agora o porquê o lipídio fornece muito mais energia do que o carboidrato. Olha aqui. Se a gente pensar que o glicerol vai formar glicose e cada glicose vai passar por esse processo. Além disso, eu vou formar 27 acetil. Ou acetil, sei lá como é que fala assim. Acetil. Deu para entender a parada? Acetil? Não, né? Acetil. Você entendeu? Esse carinha aí, vou formar 27 dele. Olha aqui quantos ciclos de crédito. Cada acetil, um ciclo de crédito. Eu vou ter 27 ciclos de crédito. Ser mantido só por uma molécula dele. Tu está entendendo a parada? Entende por que agora eu tenho muito mais energia. Agora, por que isso não acontece prioritariamente? Porque dá muito mais trabalho. Deu para entender? Tranquilo? É muito mais fácil utilizar a glicose. Então, eu já aprendi que o acetil pode vir daqui. Beleza? Agora, quem forma a coenzima A? Quem forma a coenzima A? Lembra quem é o precursor para a formação da coenzima A? Lembra não? A minha vontade é botar você. Vá lá no canal. Assista a aula de vitamina. Que a gente falou isso nas vitaminas. E tem que saber, tem que saber específica, tem que saber. Por quê? Quem vai formar a coenzima A, ou o precursor para a formação da coenzima A, é a vitamina B5. Foi ou não? Vitamina B5. Outro. Quem é o precursor para a formação do NADH? O NADH, ele é formado pela vitamina B3. Enquanto que o FAD, vitamina B2. Beleza, galera? Tem que lembrar disso. Beleza? Não pode esquecer disso. Show? Então, são algumas moléculas aí importantes que a gente precisa saber. Isso aí. Curtiu essa parada até aqui? Então, poxa, dá esse like. Comenta aqui. Se inscreve no canal. Beleza? E até a próxima.